novo volkswagen gol linha 2023 confira todos os detalhes até o final como preço lista de equipamentos e muito mais aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivo somos do canal ramiro x mas antes disso peço apenas se no caso for novo por aqui já aproveita e se inscreva será muito importante para nós estamos com uma meta de bater os 65k e nos dê aquela força amigo espectador o volkswagen gol que você ainda pode ver nas lojas tem o mesmo design há pelo menos quatro anos quando ganhou a dianteira que até então era exclusiva da saveiro em maio de 2018 décadas no brasil vai se aposentar no final de 2022 agora veja que um dos carros mais populares do momento é sua versão exclusiva hoje o gol só é comercializado com o famoso motor 1.0 mp e fleques de três cilindros hoje esse motor 1.0 aspirado naturalmente entrega torque de 84 cavalos e 10,4 kgfm com etanol ou 75 cavalos e 9,7 kgfm quando abastecido com gasolina trabalhando sempre com câmbio manual de cinco marchas vale lembrar que em fevereiro deste ano as versões com motor 1.6 8 v fleques acabaram sendo descontinuadas devido aos novos padrões de emissão l7 do proconv o popular motor é um motor 1 entregava 104 cavalos e 15,6 kgfm com etanol números chegando a 101 cavalos e 15,4 respectivamente com gasolina o gol chegou a ter sua própria versão automática com motor 1.6 16 v pela primeira vez em seus 42 anos de história no mercado nacional mas isso acabou e o gol passou a ser vendido apenas em uma versão sem nome com motor 1.0 o gol custa atualmente 75 mil 830 reais nas opções branco e preto enquanto a cor vermelha custa 500 reais a mais o hatch tem duas cores metálicas cinza Platinum e prata Sirius cada uma custando 1610 reais a mais a lista de equipamentos é muito curta o gol um ponto zero entrega apenas o necessário por isso ele traz os obrigatórios freios ABS e dois airbags frontais além de acondicionado direção hidráulica banco do motorista regulável chave tipo canivete rodas de aço de 14 polegadas com calotas tomada 12v console central alerta do uso do cinto de segurança do motorista vidros elétricos dianteiros desembaçador do vidro traseiro e preparação para sistema de som no pacote opcional a opções como rodas de liga leve de 15 por 320 reais e central multimídia plus por mil quatrocentos e sessenta reais o pacote opcional mais completo é o oito mil duzentos e vinte reais que inclui um bom número de recursos como computador de bordo duas luzes de leitura alças de segurança no teto chave canivete com controle remoto volante ajustável em altura e de profundidade abertura elétrica da tampa do porta-malas retrovisores com função tilt-down no lado direito e vidros elétricos repetidor de seta nos retrovisores faróis de neblina alarmente furto rodas de liga leve 15 polegadas sensor de estacionamento central multimídia com position touch e travamento remoto das portas vale ressaltar que apesar de sua maturidade o projeto já tem 14 anos anos a gol ainda tem um bom histórico no mercado brasileiro apesar das notícias de aposentadoria julho foi o melhor em oito anos embora a maioria dessas unidades tenha sido vendida para frotistas ainda assim é um feito e tanto mas e aí comente quero ouvir a sua opinião fica agora com mais vídeos que aparecerão na sua tela final não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito assim o youtube recomendará mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto fortalecendo o nosso trabalho incentivando a trazer mais conteúdo assim vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo